Aqui vem o Boom Chakalaka! Que conseguiram pelo menos 30 pontos no mesmo jogo, e eu achava que seriam poucos, realmente, eu achava que eu ia finalizar essa pesquisa facilmente, eu achei um artigo na internet que mostrava 14 jogos, onde trios tinham conseguido, cada jogador, pelo menos 30 pontos num jogo, eu achei meio suspeito o artigo, eu achei que talvez estivessem faltando algumas informações, eu desconfiei de alguns jogadores ausentes, então eu pensei na época de Will Chamberlain, no Los Angeles Lakers, quando o time tinha Jerry West, Elgin Baylor, Gale Goodrich, Happy Hairston, fui atrás e descobri um jogo, onde teve um trio com 30 pontos, e foi ali que eu percebi que o artigo não estava completo, então eu comecei a procurar por conta própria, e depois de pelo menos, vai, umas 20 horas acumuladas de pesquisa aí ao longo desses últimos dias, eu encontrei mais 18 ocorrências, incluindo uma de playoffs, somada às 14 daquele post, então nós temos 32 ocorrências de trios, onde cada um dos jogadores ultrapassou, chegou ou ultrapassou a marca de 30 pontos em uma partida, são todas as ocorrências da história da NBA? O pior é que provavelmente não, eu vou mostrar pra vocês a amplitude de jogos que eu pesquisei, eu pesquisei todos os jogos da NBA até a temporada 62, 63, todos esses estão cobertos, desde então, desde 63, 64, eu vi todos os jogos em que pelo menos um dos times passou de 140 pontos na partida, e eu também vi todos os jogos de todos os times da história da NBA que tiveram pelo menos 118 pontos de média em uma temporada, então todos os jogos da temporada de cada um dos times que teve mais de 118 pontos de média, além disso, eu pesquisei todos os trios que eu suspeitava que pudessem ter conseguido também, como eu falei do Will Chamberlain e tantos vários outros, mas enfim, tem lacunas nessa minha pesquisa, por exemplo, um jogo que o time fez menos de 140 pontos com um trio improvável de 1963 pra cá, em um time que teve menos de 118 pontos por jogo de média, possivelmente existem outras ocorrências, mas eu precisei encerrar minha pesquisa, porque depois de, sei lá, 10 dias fazendo isso, possivelmente esse vídeo nunca mais ia sair, então vamos lá, para as 32 ocorrências de trios de jogadores, onde cada um ultrapassou os 30 pontos em um jogo. A primeira ocorrência, com certeza, na história da NBA, pois que nem eu falei, eu procurei todos os jogos, foi em janeiro de 1960, St. Louis Hawks e New York Knicks, Clyde Lovellette, 39 pontos, Cliff Hagan, 32 pontos e Bob Padditt, também em 32 pontos, somando 103. Dia 5 de janeiro de 61, na temporada seguinte, Syracuse Nationals perdeu para o Philadelphia Warriors, Dick Barnett fez 34, Dolph Chase fez 33 e Hal Greer fez 31, somando 98. Pelo Philadelphia Warriors, Will Chamberlain fez 56 pontos e pegou 26 rebotes nesse dia. Pouco menos de um mês desse jogo, o Cincinnati Royals perdeu por um ponto para o Philadelphia Warriors, Wayne Embry marcou 37, Jack Twyman 32 e Oscar Robertson 31. Cada um deles também pegou pelo menos 10 rebotes. Um ano depois, 2 de março de 62, os Knicks perderam para os Warriors, por 169 a 147, Rich Guerin fez 39, Willen Alls 33 e Cleveland Booker 31. Sabe em que jogo é esse? É o jogo em que Will Chamberlain marcou 100 pontos. Exatamente, nesse jogo histórico, 3 jogadores dos Knicks passaram da barreira dos 30 pontos. Vai para dezembro de 65, um jogo entre Baltimore Bullets e Detroit Pistons, Kevin Lowry fez 35, Don All fez 34 e o Red Kerr, que eu fui incapaz de achar uma foto dele com a camiseta do Baltimore Bullets, fez 30 pontos na partida. Vamos para o início da temporada 69-70 e num jogo entre Baltimore Bullets e San Diego Rockets, que foi para a prorrogação, Mike Davis marcou 40, Gus Johnson 30 e Earl Monroe também 30, somando, obviamente, 100 pontos do trio. Em fevereiro de 70, em uma vitória do Atlanta Hawks em cima do San Diego Rockets, mais uma vez, Walt Hazard fez 38, Joe Caldwell fez 32 e Lou Hudson fez 30, somando, mais uma vez, 100. Pula para fevereiro de 72, o time dos Lakers perdeu para os Pistons por um ponto na prorrogação, Jerry West fez 37 pontos, Gil Goodrich 32 e Will Chamberlain 30. Pelo time dos Pistons, Dave Bink 33, Bob Lanier 31 e Jimmy Walker 27. Então faltaram 3 pontinhos para ter uns 2 trios no mesmo jogo. Janeiro de 79, Kansas City Kings derrotou o Washington Bullets por 142 a 128, Otis Burtson marcou 39, Phil Ford 33 e Scott Wedman 33, somando 115 para o mesmo trio. Na mesma temporada, dois meses depois, os Knicks perderam para os Bulls por 5 pontos em 2 prorrogações. Earl Monroe fez 34, Ray Williams também fez 34, vindo do banco de reservas, e Toby Knight, prazer, 30 pontos no mesmo jogo. Janeiro de 1980, um jogo de 4 prorrogações entre Cavs e Lakers. Mike Mitchell fez 34, Dave Robich 32 e Randy Smith 31. Nesse jogo, o Abdul Jabbar acabou com 42 pontos, 17 rebotes, 7 assistências e 8 tocos. Ele flertou com um quádruplo duplo. Dezembro de 81, os Warriors perderam para os Sixers por 7 pontos. Bernard King marcou 35, World Be Free 33 e Purvis Short, do banco de reservas, marcou 30. Vamos para janeiro de 83, e é a primeira de 3 aparições desse trio do Denver Nuggets. Em uma vitória em cima do Seattle Supersonics, Kiki Vandaweck fez 35, Alex English fez 34 e Dan Isol fez 32, somando 101 pontos. 16 dias depois, 27 de janeiro de 83, os Spurs venceram os Pacers por 143 a 138. Orys Gilmore fez 39, George Gervin 37, Mike Mitchell 33, somando 119 pontos do trio. 13 de dezembro de 83, o jogo com a maior pontuação na história da NBA. Piston 186, Nuggets 184 em 3 prorrogações. Azeia Thomas 47, John Long 41 e Kelly Tripuka 35. Essa é a maior soma que vocês vão ver nesse vídeo, 123 pontos no total. Na mesma temporada, em março de 84, o mesmo Denver Nuggets perdeu para o Houston Rockets. Kiki Vandaweck fez 33, Alex English 32 e Dan Isol 30. Por fim, nos playoffs de 84, o mesmo trio agora em outra ordem. Em uma vitória dos Nuggets em cima do Utah Jazz, Dan Isol fez 33, Vandaweck 32 e Alex English 31. Pula para a temporada 87 e 88. Os Supersonics venceu o Kings por 133 a 130. Dale Ellis marcou 37, Xavier McDaniel 31 e Tom Chambers 30. Janeiro de 89, Golden State Warriors vence o New York Knicks 133 a 119. Winston Garland, o pai do Darius Garland, do Cleveland Cavaliers, fez 31. Mitch Richmond 31 e Chris Mulley 30. Agora Winston Garland sai dos Warriors e entra Tim Hardaway para formar o trio TMC, que vai aparecer duas vezes seguidas agora na sequência. Em janeiro de 91, contra os Nuggets, Hardaway fez 34, Richmond 33 e Mulley 30. Em fevereiro de 91, em uma derrota para o Orlando Magic, Hardaway fez 35, Chris Mulley 31 e Mitch Richmond 30. Alguns dias depois, dia 7 de março, o Indiana Pacers venceu o Denver Nuggets por 20 pontos. Reggie Miller marcou 33, Vern Fleming fez 31 e o holandês gigante Rick Smiths mais 31. Vamos para 1996, em uma vitória do Bulls em cima dos Lakers, na prorrogação, Scottie Pippen fez 35, Tony Kukot 31 e Michael Jordan 30. Mas o cestinha dessa partida foi o Nick Van Exel, do Los Angeles Lakers, com 36. Aliás, Tony Kukot veio do banco nessa partida. Jogo histórico em 97, entre Blazers e Suns. O jogo foi a 4 prorrogações. E pelo lado dos Blazers, Azair Ryder, com 35, Brian Grant, com 34 e Arvida Sabones, com 31, somaram 100 pontos no jogo. Fevereiro de 2010, Houston Rockets e San Antonio Spurs, placar baixíssimo, 109 a 104. Mesmo assim, o Rockets conseguiu 3 jogadores com 30 pontos. Kevin Martin, 33, Aaron Brooks, 31 e Luiz Escola, 30, somando 94. Esse é o placar mais baixo que vocês vão ver nesse vídeo. Só 15 pontos vieram de outros jogadores que não esses 3 dos Rockets. Em março de 2011, o Big 3 do Miami Heat fez 30 pontos em cima dos Houston Rockets. 33 pontos de LeBron James, 31 pontos de Chris Bosh e 30 pontos de Dwayne Wade. E todos eles pegaram pelo menos 10 rebotes no jogo. Vamos para março de 2012, OKC venceu o Phoenix Suns por 115 a 104. E o Big 3 de OKC conseguiu 30 pontos, 31 de Russell Westbrook, 30 de Kevin Durant e 30 de James Harden, vindo do banco de reservas. E o Serge Baca acabou esse jogo com 18 pontos e 20 rebotes. 1º de abril, e não é mentira, de 2015, OKC perdeu para o Dallas Mavericks. E eu digo que não é mentira, porque o cestinha foi Anthony Morrow, com 32. Russell Westbrook teve um triple-double de 31 pontos, 11 rebotes e 11 assistências. E Ennis Kanter também fez 30 pontos. O Anthony Morrow, vindo do banco de reservas, o time, obviamente, estava sem Kevin Durant nesse dia. Dezembro de 2015, 4 prorrogações no jogo entre Chicago Bulls e Detroit Pistons. 43 pontos para Jimmy Butler, 34 para Derrick Rose e 30 para Paul Gasol, somando 107 pontos na derrota de Chicago. Vamos para março de 2019, novamente o Chicago Bulls, num jogo de 4 prorrogações, mais uma vez, em uma vitória em cima dos Hawks. 47 pontos para Zach Lavin, 31 para Otto Porter Jr. e 31 também para Laurie Markkinen. Penúltima ocorrência encontrada, um jogo que foi para a prorrogação, e o Miami Heat derrotou o Atlanta Hawks por 135 a 121. 36 pontos de Kendrick Nunn, 34 de Duncan Robinson, 30 de Bama Debaio em um triple-double, e o Jimmy Butler também conseguiu um triple-double no mesmo jogo, mas não chegou a 30 pontos. Esse foi o jogo que o Trae Young fez que it's over para as câmaras, e desde aquele momento até o final, o Miami Heat fez 22 pontos seguidos até o final da partida. E a última ocorrência em contrata, Clippers e Knicks 135 a 132, em janeiro de 2020, 34 pontos para Montress Harrell vindo do banco, 32 para Paul George, e 32 para Lou Williams também vindo do banco. É o único jogo de toda essa lista que dois jogadores vieram do banco. Era isso. Então, esses foram os 14 trios que eu encontrei nesse artigo na internet, os 18 que eu encontrei pesquisando manualmente, total de 32. Existem algumas curiosidades, por exemplo, Kevin Durant, Kerry Irving e James Harden. Os três nessa temporada tem média de quase 30 pontos por jogo, porém, eles só jogaram sete partidas juntos e até agora não conseguiram, mas tá com cara de que vai acontecer algo mais. Clay Thompson, Kevin Durant e Stephen Curry nunca conseguiram 30 pontos os três. Dois deles e um quase lá aconteceu várias vezes, mas os três com 30 pontos no mesmo jogo não aconteceu. E a gente tem algumas histórias legais aqui que eu anotei, como, por exemplo, tem um jogo que o Denver Nuggets tinha um jogador de 37, 32 e 29, e o San Antonio Spurs um de 43, 31 e 29. Ou seja, os dois times ficaram a um ponto de conseguir um trio no mesmo jogo. Temos esse jogo aqui onde o New York Knicks teve Stefan Marbury com 41, Eddie Curry com 33, Jamal Crawford com 29 e Channing Frye com 26. Ou seja, faltou um pouquinho pra talvez ter quatro jogadores com 30 pontos na mesma partida. Enfim, vocês vão ter noção de quantas vezes eu bati na trave, assim, de eu procurar e dar 37, 33 e 29, e eu fazer, ah, não acredito, quase encontrei mais um. Mas é isso. Esse foi o vídeo mais trabalhoso de se fazer na história do Bunchakalaka. O mais demorado, com certeza, exceto os vídeos, sei lá, que eu viajei pra fazer, estilo vlog, que obviamente demoraram mais. Mas dos vídeos de escritório, esse foi o vídeo mais demorado. Então, por favor, deem like nesse vídeo. É a primeira vez que eu peço isso. Às vezes eu peço pra vocês se inscreverem, dessa vez eu peço pra dar like, pra valorizarem esse vídeo. Porque deu trabalho. Valeu. Até o próximo.